Abertura 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 Ludson Alexandre Adriana Serv Ав Servent 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 boxing The corner The corner Música O que é que está acontecendo? . 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 Você conhece o cara que você conhece? Ele é tranquilo! O UFC, você disse? Sim, sim! Eu acho que ele estava no UFC! É por isso que ele é muito chão! Ele é terrível! Ele é maravilhoso! Ele disse! Affordunal! Eu também sei que ele trabalha no UFC! Cara microscope foi no UFC. Car um homicidinho, foi bastante decepcion! Ele estava em generated pra inequity! Ele estava comod fracturamente em比 Ele não era ele, ele era o combateu do Jiu Tzu, acho que dois campeões do mundo, não sei o que. Não Rafael Mendes, ele era o combateu. Ele teve ganho seu trabalho. O que você acha? Não, não é? Não, não é?